Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Cata e hoje nós vamos fazer este barrado aqui, olha. Ele fica bem bacana no nosso pano de prato. Você pode fazer em pano de prato, em toalhas, tá bom? Então, pra fazer este barrado, eu usei um fio com a textura 295, agulha 1,75 e o número de casadinhos aqui que nós precisamos é múltiplo de 8 mais 3, tá? Eu vou deixar a tabelinha pra vocês na descrição do vídeo. Então, o meu aqui, eu consegui fazer com 59 espacinhos, tá? 56 é múltiplo de 8, aí eu somei mais 3, fiquei com 59, tá? Meu tecido tem 47 cm aqui de largura. Bom, então, nós vamos iniciar pelo caseadinho. Deixa eu tirar ele daqui. Então, pra fazer o caseadinho, nós vamos pegar uma agulha mais fininha, né? Eu tenho aqui a número 1, porque senão é meio complicado aqui pra furar o tecido, né? Ou você prende da maneira que você está habituada, né? Então, eu venho aqui bem no início. Furo o meu tecido. Prendo o meu fio. Prendi o fio, eu volto com a agulha que eu vou trabalhar normal. Então, eu vou fazer aqui duas correntinhas, dou um espacinho e faço um ponto baixo alongado, tá? Lembrando de puxar ele até sair do tecido pra não ficar dobrando aqui atrás depois, tá? Então, duas correntinhas, dou um espacinho e faço um ponto baixo. Então, eu vou dar uma dica, né? Pra facilitar a contagem aqui. Então, você dobra o seu tecido no meio. Acha certinho aqui a metade dele. Faz uma marquinha com a caneta aqui. Tá? Não se preocupe que não vai aparecer depois. É só uma marquinha bem pequenininha. Então, você faz o caseado até a metade do tecido, né? Conta quantos espacinhos que deram e faz vezes dois, que seria mais a outra metade, tá? E vai lá na tabelinha e veja qual é o número mais próximo que você encontra na tabelinha, tá? É o número que você vai ter que encaixar aqui do outro lado, né? Que você já fez a metade. Aí, você encaixa os outros números que faltam aqui, tá bom? Então, eu vou terminar aqui o meu caseadinho e já volto com vocês pra iniciar o barrado. Então, eu cheguei no final aqui do meu caseadinho. Pego a agulha mais fina pra conseguir furar o tecido e prender o fio no cantinho. Subo três correntinhas, viro o meu trabalho e vamos voltar a carreira. Então, vou dentro do primeiro espacinho e faço dois pontos altos e mais um ponto alto no ponto baixo, tá? Então, eu fico aqui com um bloquinho de quatro pontos altos. E faço duas correntinhas, pulo esse espacinho, vou nesse próximo ponto baixo e faço um ponto alto. Vou dentro do espacinho e faço dois pontos altos e mais um ponto alto no ponto baixo. Então, eu fico aqui com mais um bloquinho de quatro pontos altos, tá? Então, ficou assim. E três correntinhas. Vou pular estes dois espacinhos, vou neste terceiro e vou fazer um lequinho. Faço três pontos altos. Duas correntinhas e mais três pontos altos no mesmo lugar. Um. Duas correntinhas e mais três correntinhas. E três correntinhas, pego uma laçada, pulo dois espacinhos, vou neste próximo ponto baixo e faço um ponto alto. Vou dentro do espacinho e faço dois pontos altos e um ponto alto no próximo ponto baixo. E duas correntinhas, vou no próximo ponto baixo e faço um ponto alto. Vou dentro do espacinho e faço dois pontos altos. dois pontos altos e mais um ponto alto no ponto baixo. E três correntinhas, pego uma laçada, pulo dois espacinhos, vou no terceiro e faço um lequinho. Com três pontos altos, duas correntinhas e mais três pontos altos. Um, dois, 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 e três, tá? Então, agora nós vamos repetir até chegar no final da nossa carreira. Então, é sempre assim, olha. Dois bloquinhos com quatro pontos altos e um lequinho, tá? Com três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos. Então, agora seria as três correntinhas, este bloquinho, duas correntinhas e o bloquinho, tá bom? Então, vamos fazer até o final da nossa carreira e eu já volto. Então, eu cheguei aqui no final da minha carreira, então, eu termino como lá no início. Faço um bloquinho com quatro pontos altos. Duas correntinhas. E vou no último espacinho e faço quatro pontos altos. Faço um ponto alto no ponto baixo e mais três dentro do espacinho. Pra fechar os quatro pontinhos altos aqui. Tá bom? Então, subimos cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, viro o meu trabalho. Vou nesse último ponto alto e faço um ponto alto, tá? Pra ficar aqui com um espacinho aqui, tá? E vou fechar este espacinho aqui. Então, vou dentro do espacinho e faço dois pontos altos. E mais um ponto alto no próximo ponto alto. Tá? Fico com um bloquinho de quatro pontos altos. E duas correntinhas e um ponto alto neste último ponto alto do bloquinho. E três correntinhas. E vou repetir o lequinho dentro dele. Então, faço três pontos altos. Dois, duas correntinhas e mais três pontos altos. Tudo dentro do mesmo lequinho. Dois e três. E três correntinhas. Pego uma laçada, vou neste primeiro ponto alto e faço um ponto alto. Duas correntinhas. Duas correntinhas, um ponto alto no último ponto alto do mesmo bloquinho. Dois pontos altos dentro do espacinho. Um e dois. E mais um ponto alto no próximo ponto alto. E duas correntinhas e um ponto alto neste último ponto alto do bloquinho. Três correntinhas. Tá? Então, não se esqueça, aqui são duas correntinhas. E quando chegar aqui no lequinho, daí são três correntinhas. Então, três correntinhas. Então, três correntinhas e repito o meu lequinho com três pontos altos. Duas correntinhas e mais três pontos altos. Então, nós vamos repetir até chegar no final da nossa carreira. Tá bom? E eu já volto. Então, aqui pra finalizar a carreira, faço como lá no início. Faço quatro pontos altos aqui neste espacinho. Duas correntinhas e um ponto alto na terceira correntinha. Tá? E vou subir três correntinhas. Viro. Então, nós vamos repetir o que nós fizemos na primeira carreira aqui. Então, vou dentro do espacinho e faço dois pontos altos. E um ponto alto no próximo ponto alto. Duas correntinhas, um ponto alto neste último ponto alto. E vou fechar este próximo espacinho. Então, eu vou dentro dele e faço dois pontos altos. E mais um ponto alto no próximo ponto alto. Tá? Ficando assim, então. E três correntinhas. Uma, duas, três. E repito o lequinho. Então, três pontos altos dentro do lequinho. Um ponto alto no próximo ponto alto. Duas correntinhas. E mais três pontos altos. Dois e três. E três correntinhas. Uma, duas, três. Pego uma laçada. Vou neste próximo ponto alto e faço um ponto alto. E vou fechar o próximo espacinho. Faço dois pontos altos dentro dele. E um ponto alto no próximo ponto alto. E vou fechar esse espacinho também. Faço dois pontos altos dentro dele. E um ponto alto no próximo ponto alto. E três correntinhas. Uma, duas, três. E repito o lequinho. Fazendo três pontos altos dentro do lequinho. Duas correntinhas. E mais três pontos altos. Um ponto alto no próximo ponto alto. E vamos repetir o que nós fizemos aqui. Preencho o bloquinho aqui, fazendo dois pontos altos dentro dele. E mais um ponto alto no próximo ponto alto. E duas correntinhas. E um ponto alto neste último ponto alto. E preencho este próximo espacinho aqui. Faço dois pontos altos dentro dele. E mais um ponto alto no ponto alto. Tá? Então, vamos repetir até chegar no final da nossa carreira. E eu já volto. Então, vamos terminar a carreira como nós iniciamos, né? Fechamos este espacinho. Fazendo dois pontos altos dentro dele. E um ponto alto no próximo ponto alto. E duas correntinhas. E um ponto alto no último ponto alto do bloquinho. E dois pontos altos dentro do espacinho. E mais um ponto alto pegando na terceira correntinha. Então, aqui vamos fazer três correntinhas. Viro o trabalho. Vamos fazer a próxima carreira. Então, aqui eu faço um ponto baixo neste último ponto alto deste bloquinho. Três correntinhas. Um ponto baixo neste próximo ponto alto, tá? Formando assim duas argolinhas aqui. E faço três correntinhas. Uma, duas, três. E vou fazer um ponto alto sobre cada ponto alto aqui. Então, aqui vai ser um pouquinho diferente. Um. Dois. Três. E vou dentro do espacinho, dentro do lequinho, e faço mais dois pontos altos. E duas correntinhas. E vou dentro do lequinho e faço dois pontos altos. E vou fazer um ponto alto em cada ponto alto seguinte. Então, três, quatro, e cinco. Cinco pontos altos de cada lado aqui. E três correntinhas. Novamente, vou neste ponto alto e faço um ponto baixo. Não, não é nesse aqui, eu errei aqui, gente. Vamos desmanchar aqui, olha. É neste último ponto alto. Então, fiz três correntinhas. Pulo este bloquinho, vou neste último ponto alto. E faço um ponto baixo. Três correntinhas. No próximo ponto alto, eu faço um ponto baixo, tá? Então, a argolinha é só no do meio. E três correntinhas. E vou fazer um ponto alto em cada ponto alto do meu lequinho. Três. Vou dentro do espacinho e faço mais dois pontos altos. Então, eu fico aqui com cinco pontos altos. E duas correntinhas. Faço mais dois pontos altos dentro do lequinho. E repito um ponto alto sobre cada ponto alto. E três correntinhas. E vou no último ponto alto deste bloquinho e faço um ponto baixo. Três correntinhas. Um ponto baixo no próximo ponto alto. Três correntinhas. Já vou lá no próximo bloquinho e faço um ponto alto em cada ponto alto. Mais dois pontos altos dentro do espacinho. Fico com cinco pontos altos. Duas correntinhas. Mais dois pontos altos dentro do espacinho. E um ponto alto em cada ponto alto. Bom? Então, nós vamos repetir... Até chegar no final da nossa carreira. Então, ficou assim, olha. Tá? E eu já volto com vocês. Ah, depois vai ser a última carreira daí. Tá? Essa aqui é a penúltima. Só, então, vamos terminar aqui esta carreira. Então, fiz aqui um ponto baixo neste último ponto alto do bloquinho. Faço três correntinhas. Um ponto baixo nesse próximo ponto alto. Três correntinhas. E um ponto baixo na última, na terceira correntinha. Tá bom? Então, aqui nós vamos cortar o fio e prender lá no início do trabalho. Porque nós vamos trabalhar a última carreira do lado direito. Porque ela é com picôzinho, né? Então, não fica legal se fizer do avesso. Então, eu volto aqui no início da minha carreira. E vou prender bem neste pontinho baixo aqui no início, olha. Vou prender meu fiozinho. E faço três correntinhas. E vou trabalhar nesta próxima argolinha. Então, eu pego uma laçada e vou dentro da argolinha e faço três pontos altos. E quatro correntinhas pra formar o picôzinho. Pego estes dois fiozinhos aqui. E faço um ponto baixo pra prender o picô. E vou dentro da mesma argolinha e faço mais três pontos altos. Um, dois, e três. E agora, eu vou fazer quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Pego uma laçada e vou dentro deste espacinho. Vou fazer de dois em dois pontos altos juntos, tá? Então, eu não tiro tudo da agulha. Então, eu pego uma laçada, faço ele e deixo o último fiozinho ali, olha. Pego mais uma laçada, faço. Ó, agora sim, eu vou tirar tudo. Laço a agulha e puxo tudo de uma vez. E vou fazer o picôzinho aqui. Faço quatro correntinhas. Passo por dentro aqui desses três fiozinhos e prendo com um ponto baixo. e faço mais um ponto baixo. Novamente, pego uma laçada e vou fazer mais um bloquinho. De dois pontos altos juntos. Então, laço, puxo uma vez e deixo na agulha. Pego uma laçada, faço mais um ponto alto. E agora, eu tiro tudo. E faço mais um picôzinho com quatro correntinhas, passo por dentro aqui e prendo com um ponto baixo. E faço mais um bloquinho com dois pontos altos juntos. E mais um picôzinho. Quatro correntinhas, passo a agulha aqui por dentro e prendo com um ponto baixo. E faço mais um bloquinho. Então, são quatro bloquinhos aqui de dois pontos altos juntos. E neste último, eu não vou fazer o picôzinho, tá? Eu faço só os dois pontinhos altos juntos, porque senão ele vai ficar muito pra lá daí. E faço quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Pego uma laçada e vou dentro desta argolinha aqui do meio e faço três pontos altos. Dois e três. E quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. E prendo os dois fiozinhos pra formar o picôzinho. Prendo com um ponto baixo. E vou na mesma argolinha e faço mais três pontos altos. Então, ficou assim. Então, vou fazer mais um com vocês aqui. Então, agora são quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Vou dentro deste espacinho aqui desse lequinho e faço os dois pontos altos juntos. Então... E faço quatro correntinhas. Prendo com ponto baixo pra formar o picô. Faço mais um grupinho de dois pontos altos juntos. Mais um picôzinho com quatro correntinhas. Prendo com ponto baixo. Mais um grupinho de dois pontos altos juntos. Quatro correntinhas. Prendo pra formar o picôzinho aqui com ponto baixo. E mais um grupinho com dois pontos altos juntos. Aí. Tá? E quatro correntinhas. Aí, é só continuar repetindo até chegar no final da carreira, tá? Daí, eu volto pra finalizarmos juntas. Então, pessoal, cheguei aqui no final da minha carreira. Então, faço aqui as quatro correntinhas. E vou fazer um lequinho nesta argolinha. Então, são três pontos altos. Quatro correntinhas do picô. Prendo os dois fiozinhos. Faço mais três pontos altos dentro da mesma argolinha. E vou fazer mais um ponto alto neste pontinho baixo aqui, ó. Pego uma laçada e faço um ponto alto aqui na lateral. E vamos cortar o fio. Terminamos o nosso barrado. Deixa eu explicar pra vocês como que faz pra esconder os fiozinhos aqui agora. Então, eu viro aqui do lado avesso. Esse aqui tá próximo aqui, lateral. Eu vou passando ele aqui do ladinho, olha. Só introduzo a agulha e vou puxando. Vou passando por dentro dos pontinhos aqui da lateral. Tá? Até ele chegar aqui próximo à minha barrinha. Tá? Sobrou aqui, eu posso passar por dentro da barrinha. Laço ele e puxo ele pra dentro da barrinha. Esse outro aqui, eu puxo ele aqui pra trás. E passo por dentro aqui desses pontinhos altos. E corto aqui o que sobrou. E venho aqui no início. Faço a mesma coisa. Esse aqui já está próximo à minha barrinha. Então, eu introduzo a agulha dentro da barrinha. Laço ele e puxo ele pra dentro. E esse aqui, eu vou esconder ele aqui nesses pontos altos que estão próximos a ele aqui. Passo aqui por dentro. Escolho. E pra enroscou. Às vezes dá uma... Dá uma enroscadinha. Aí. E corto o que sobrou. Então, está pronto o nosso barradinho, olha. Então, se você está chegando agora no canal e ainda não é inscrita, não se esquece de se inscrever pra receber as novidades, né? Se gostou, deixa um joinha, porque é bem importante pro canal, né? Pra ele se desenvolver bem. E até o próximo vídeo. Beijos, fiquem com Deus. Tchau, tchau! Tchau!